Lavanda, café da colônia, um lugar muito bonito para ensaio fotográfico, trilhas em meio à natureza. Conheça hoje no Vida Rural mais uma propriedade que está investindo no turismo rural. Conheça o Recanto Aromas do Monte, linha Brasil, interior de Santa Cruz do Sul. Bem-vindo ao Recanto Aromas do Monte, um projeto de turismo rural que teve seu início em 2020, idealizado e construído pelas irmãs Cristiane, Laura e Márcia. Elas viram uma oportunidade de diversificar a propriedade da família, que já se encaminha para a sexta geração. O cenário de Lavanda encanta, uma bela paisagem, que rendem lindas fotos e vídeos aos visitantes. A gente nasceu nessa terra aqui, ela já está na sexta geração da nossa família. E a gente gosta muito do interior, então não tinha como ser diferente. Há muito tempo eu já estava jogando para o universo que ele me trouxesse algo que me desse muito prazer, né? E aí veio essa reportagem de plantar lavandas para produzir óleos. E eu guardei a reportagem já pensando em concretizar isso, né? Aí eu mostrei para minhas irmãs, né? Porque a gente, na verdade, são cinco filhos, né? Mas três que abraçaram, então, essa plantação. A gente plantou em 2020, 2021. E já destilamos uma vez o óleo e agora já está na hora de destilar de novo. O espaço aqui começou a ser procurado, então, por pessoas que queriam fazer ensaios fotográficos, em função da lavanda ser um cultivo muito bonito, muito atrativo. Então, nós começamos a procurar para nos aperfeiçoar em cursos de turismo. Além da lavanda, mais experimentos estão sendo feitos na propriedade, para extração de óleo e derivados. São oito mil pés de lavanda, mil de alecrim e também mil de capim-limão. Temos algumas mudas também de milaleuca e de citronela, né? E todas elas podem ser produzidos óleo e, desse óleo, a gente já produz outros produtos, como sabonetes, né? Rodapés e sachês, né? E está sendo bastante procurado, tanto que nosso óleo está acabando e nós precisamos destilar de novo. O recanto Aromas do Monte é um espaço pensado para promover o contato com a natureza. No local são organizados trilhas com uma caminhada de até 15 quilômetros, em Meia Mata Nativa e Cachoeiras, um lugar que atrai turistas de todo o Brasil. Por surpresa nossa, já veio gente até do Nordeste, já veio gente de Mato Grosso, já veio gente do Paraná, já veio gente de Porto Alegre, Veracruz, Vale do Sol, Tocantins, mais longe ainda, né? Então, assim, a gente acha que agora não tem mais volta, que daqui pra frente você vai melhorar. A visitação é feita por agendamento, aonde os turistas têm o acompanhamento das guias e conhecem um pouco mais da história do local. E ao final da caminhada, você pode saborear um delicioso café da colônia. O recanto Aromas do Monte fica em Linha Brasil, interior de Santa Cruz do Sul, pertinho de Monte Alverne, na divisa com centro Linha Brasil. É um lugar de fácil acesso e nós abrimos aos finais de semana e em feriados e também com agendamento. Conviver com a família, lidar com a terra e estar perto da natureza. É o turismo rural mudando o cenário em mais uma propriedade do interior. Nossa, vai fazer eu me emocionar ainda. Mas estar aqui é estar em paz. Pra mim, assim, poder estar perto do pai e da mãe ainda bem, né? E poder cultivar nesse chão aqui, pra mim, é muito importante. A gente sempre fala que esse lugar tem uma energia muito positiva. E todo mundo que chega aqui, que visita aqui, sai falando bem do local e sente uma energia muito boa daqui. E a gente espera que cada vez venha mais gente e que sejam felizes como a gente está sendo aqui. Este é o recanto Aromas do Monte, Linha Brasil, interior de Santa Cruz do Sul. Um projeto familiar que promove o bem-estar e o contato com a natureza aos seus visitantes. Aromas do Monte, Linha Brasil, interior de Santa Cruz do Sul.